Oi meus amores, tia Dai aqui e eu trouxe um porquinho pra pintar com vocês pessoal Olha que legal, ele tá fazendo bananeira e esse porquinho ele é o amiguinho do pintinho amarelinho pessoal Olha aí o pintinho amarelinho do lado dele, do desenho animado da galinha pintadinha Uhul, que legal! Bom, eu achei esse desenho muito divertido e eu resolvi trazer pra pintar ele com vocês Já comecei fazendo o nosso porquinho de cor de rosa e se vocês gostam de assistir os desenhos da galinha pintadinha Os vídeos aqui do canal, pintar desenhos e conversar muito com a tia Dai, não esqueça de clicar no botão do gostei, tá bom? O gostei e o joinha pra cima Todas as vezes que você clica no gostei, você tá dizendo pro YouTube que você gosta dos nossos vídeos E assim, todas as vezes que tiver um vídeo novo, o YouTube vai te avisar E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva pra você não perder nenhum vídeo legal Porque todos os dias tem novidades aqui no canal, tá bom? Então, bora lá pintar o porquinho comigo e o pintinho amarelinho Vamos lá? E o nosso desenho ficou assim! Espero que tenham gostado, tá bom? Acabando aqui, pessoal, corre lá no canal pra assistir outros vídeos Tem muito vídeo legal esperando por vocês lá Beijo, beijo, tchau!